Nós era um estravo novo há quatro dias, mas Maria estava vindo e adorava. A cá estava no deserto sem saída, mas tinha a esmaralho do povo que chorava. Eu estava dentro da prisão, mas tinha o igreja cobertor do coração. Ele ia na caverna achando que foi tudo errou, mas tinha sete mil ainda em avanção. Cante, 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 cante sem parar, mesmo que seu sol esteja morto, o seu papel do fim ainda é plantar. Cante, 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 cante sem parar, mesmo que seu sol esteja morto, o seu papel do fim ainda é plantar. Cante, cante, cante sem parar, mesmo que seu sol esteja morto, o seu papel do fim ainda é plantar. Cante, 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 cante sem parar, mesmo que seu sol esteja morto, o seu papel do fim ainda é plantar.